Eu não lembro mais pra onde é que eu tenho que ir não, você lembra? Mais ou menos. Então vamos lá. Cadê Bessette? Oh, Bessette que sou eu. Bessette que sou eu que não sou eu, como assim? Vou dar um tiro. Aqui a minha pistola. Você tá com... Tô na Tana? Tô na Tana. Eu tô com um Play 2. Errei! Como é que eu errei? Eu tô com um Play 2. Você tá com um... Olha que um taco de Bessette. Ah, aqui é a Cortana. Opa, tá maluco? Vamos fazer desafio que são na Katana? Matar aquelas coisas na Katana? Não, é verde e agulha. Então, eu vou na Katana. Ah, maluco? Não, vou matar a arma, pai. É que eu gosto da Katana. Ah, opa. Mas na próxima... Na outra fase... Um Katana. Ai, meu, tem. Tem arma de mole. Como é que eu errei? Tem arma de mole. Aí eu uso... Tem arma de mole. Tem arma de mole. Tem arma de mole. Vamos ficar aqui parada? Vamos embora. Como assim eu errei aquele tiro? Ah... Tô... Tô jogando um monte de euro. Tô errando... Tô peço na habilidade de jogar jogo de tiro. Oxe. Vai maluco. Caiu. Tô. 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 Eu tô vendo ele aqui e de repente eu vejo um do lado e eu vejo um do lado. É Nemesis? Eu matei, matei. Nossa, ele me furou. Eu matei o Nemesis. Mas ele me furou também. Ele me furou? Esse é o único lugar. Passou na frente? Passou na minha frente? Eu tenho que parar mais tempo. Eu tenho que parar mais tempo. Isso faz você pensar que eles ainda têm gás. Porque se eles não, nós vamos ficar aqui sempre, Nick. Como é que é isso? Vamos lá, vamos lá. Onde é que tem uma bruxa? Tem uma bruxa por aqui, não é que eu lembro? Tem uma bruxa por aqui, não é que eu lembro? Isso acabou de me部分. Eu mudei! Outro avião? Acbre a rede! E aí Eu ouvi 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 Eu ouvi ouvi Eu ouvi Eu ouvi Eu escutei Eu não nos mirar Porquê que eu tenho uma sniper Sem mirar Sem mirar Eu não sei não Eu sei que nem Eu sei que nem nos vem ai Eu me peguei Eu te peguei Você está me sentindo? Eu acho que não é o que você está fazendo Eu acho que não é o que você está fazendo Eu vou matar ele Eu vou matar ele Ah, espera! Tô vendo, proteja ai, eu detono ele Matisse, você passa na frente Caralho, uma vez depois eu encontro Uma vez meio Você não sabe não? Você está indo Olha o que está aqui Ué, você está indo por aqui né Olha aí um pouco Vamos 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 Oh Jockey Jockey Márido Jockey Reis É morreu No de um Não sei se você presta atenção nesse negócio da buba Neme Gale 冷o Eita, caramba! Eu atirando no Revis tava... Meu caralho! Pira a cabina! Ah, eu tinha tirado! Pira a cabina! Pira a cabina! Caramba, eu olhando pra sua tela no... O desgraçado do cara. Eu ia atacar uma panela, se querer. Eu ia fazer isso aqui. Pira a cabina! 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 Você tava me curando! Eu sei o que ele tava batendo com a mochila! Morri por vacilo! Caramba! Morri por ambulância! Já tava no lugar, na sua! Olha, tem um avião! O que? Não! Eu não toque! É prendido! Mas, essa arma é ruim, viu? Oh! Não, eu vou pegar a minha arma mesmo. Essa arma é ruim! Ajude ai com uma arma ruim dessa! Aproveite e... Aonde? Onde está ele? Onde está ele? Boa arma ruim do caramba! Olha lá! Está ali em cima! Toma! Descendo! Dá uma rara essa mira ficar abrindo e fechando! Olha lá! Não dá não! Vou virar outra arma! Que graça! Tem como dar uma mira? Eu não lembro! Oxi! Eu hein! Vai ter uma rara! O que você falar? Eita! Magnum aqui! Olha! Olha só! Sai! Sai! Frying pan! Não! Olha aí panela! Olha aí panela! Vai ter um... Não! Eu já vi! Eu já vi! Eu já vi! Eu já vi! Ele já vi! Ele já vi! Ele já vi! Não! Tem um ataque aqui! Tem um ataque aqui! Ela vi! Tem um ataque aqui! Elevery! Ele vai harem! Se não oi교 легa? Não há cabra. Ele vai para que eu guarda só assim! Não háレ cura. O que esses caras estão fazendo? Caramba, troquei a arma, essa arma é ruim demais Eu sou um reload Só um O que eles estão fazendo? Ah, sim, isso é o que eu estou falando Eu vou pegar uma arma, não precisa comer arma não Opa, a escala está aqui Agora sim, peguei Está aqui Pronto, é assim que você abriu A arma está aqui Agora virou Você pode dar analgésico Olha Hoje no tutorial Vocês vão saber como abrir a mão Quer abrir? Está disparando Estão Agora virou Vamos! 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 Notar Vamos! Eu posso te voar Reloadando! Aqui! Aqui! Todos aqui! Isso funcionou! Fogado! Fogado! Obrigado! Amanhã, amanhã... ...entem boa!